Beleza, galera, estamos aqui pra mais um vídeo e dessa vez estamos de volta aqui no Among Us porque hoje iremos jogar de Samurai, galera. O Samurai, ele é uma função neutra que funciona da seguinte forma, ele tem duas maneiras de matar. A primeira é você atacando a pessoa e saindo de perto dela, você vai dar um ataque direto, tá? Mas por que que isso acontece? Porque, na verdade, a ideia dele é que você comece a fazer o ataque na pessoa, você tem que ficar perto dela por um tempo. Se você ficar perto dela por um tempo, ela vai morrer segundos depois, como se fosse um vampiro, tá bom? Como se ela morresse pra um vampiro. Morre um tempo depois. Só que, se nesse meio tempo que você atacou ela e fica perto dela pra correr esse tempo, pra você não matar ela naquele momento, se a pessoa se distancia de você e você não consegue ficar próximo dela, você mata ela no mesmo momento, dando a investida, e aí todo mundo consegue enxergar que você é alguém que mata, não necessariamente um impostor. Eu espero que vocês gostem do vídeo, já deixe seu like, tá muito divertido isso aqui, é uma função que eu gostei bastante, e simbora. Neutro, galera! Jogaremos de Samurai. O que que acontece? Deixa eu ir aqui e fingir uma task, tá? Vou mostrar pra vocês aqui. Saca só, como Samurai você pode fazer abates normais ou abates atrasados. Caso você use o botão matar em alguém e ficar próximo a ele por alguns segundos, você obtém uma recarga de abate mais baixa e o ataque... Não sei, eu não entendi, gente. Vou descobrir agora. Ó, tô junto com o Puff aqui. Beleza? Consegui uma recarga mais baixa aqui agora, tá vendo? Eita, mano. Pior que... Nossa, gente. Gente. Já vou avisando. Eu estava agora com o Puff na cafeteria. Ele desceu e eu fui pro... Pra Mad Bay. Então, assim... Não falem que foi eu. Porque... Então, eu... Sus do Eric. Ah, então eu acho que eu já fiz o abate. Ele caiu de longe. Reportaram muito... Mano. Só tinha uma pessoa perto? Como assim, Eric? Eu estava com ele nos meteoros. Aí a gente foi pra cafeteria. Ah... Só que... Deixa eu ver aqui, ó. Caso fale... Você faz um abate normal. Entendi, galera. Entendi. Eu clico... Tem que ficar três segundos perto dele. Três segundos. Se eu ficar esses três segundos perto dele... O ataque ocorre atrasado. Entendeu? Se ele escapar de mim nesses três segundos... Eu acabo matando a pessoa instantaneamente... E tem até aquela investida lá também. Quer ver? Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Investida incluída. Ou seja... Faz o ataque rápido. Entendeu? Então, o que eu vou fazer aqui? Vou esperar aqui, ó. Ah, Carlin. Mano, eu vou sair de perto aqui. Eu vou pra lá agora. Agora vai estar morto. Roxo! Roxo não! Aranja! Ah, é. Verdade. Matei o Carlin. F, Eric. Corpo na elétrica. Seguinte. Eu também... Eu também pensei. Nem entrei na elétrica agora. Não vou falar nada. Não vou falar nada. E eu pensei que era o Eric. Mano, todo mundo pensou. Eu também achei. Onde estava? Será que eu falo agora? Alguma coisa? Não, né? Não falo nada. Ele estava lá no meio da luz comigo, mas do nada ele morreu. Estava onde? Onde estava o corpo? E a mensagem que foi respondida está lá em cima, né? Estava bem longe. Vou esperar um pouquinho aqui agora. Vou esperar um pouquinho aqui agora. Nossa! Voltaram no Falcão. Mano, se ele for impostor, vou ter skip. Era o rastreador. Matei um impostor. Matei um impostor. Tem dois impostores vivos. Ou seja, matei um impostor. Qualquer coisa eu falo é que eu acho que tem um vácuo. Me perguntar se alguém morreu sem deixar corpo. Vou tentar um negócio desse. Esta task. Olha o LDzinho ali, ó. Provando inocência. Beleza. Mano, acho que eu não vou matar ninguém agora, hein? Eu posso entrar no duto também se eu quiser, né? Ok, ok. Vou ficar tranquilo por agora. Hum, pior que eu não tenho nada para provar a minha inocência, né? É porque eu não sou inocente. E agora? Vou sempre me manter no distância. Distância. Entendeu? Agora alguém morreu. E eu estava na Mad Bay. Onde? Ciano matou. Hum, qual o Ciano? DX. Teve meta? Porta da Elétrica. Parecia um game matar na Mad Bay. Não teve gente se transformando aqui. Então... Se ele está dizendo isso é porque LDzinho foi o... Foi ou não, é? É o... Meta Guarda. E agora? E agora? Esse Kaiser. Muita gente viu o scan. Eu vi o scan do LDzinho. E agora, cara? Eu botei no DX, cara. Só eu botei no DX, mano. Será que foi ele mesmo, né? Era o fantasma. Meu, agora pode ser um problema. Porque a gente vai ter que matar. Vai ter que conseguir matar. Ai, mano. Meio que rápido, até. Meio que rápido. Não vou ficar perto do DX, mano. Ver se consigo... Seguir essa pessoa aqui, ó. Consigo. Agora ferrou. Agora ferrou. Porque o outro me viu. Onde? No lixo, né? No lixo. E agora? Mano, o oncológico foi consumido ali no download das comunicações. Foi consumido? Então era... Então é vácuo? Deixa eu perguntar aqui. E agora? Tipo, o cara apareceu sem metade do corpo. Ah, tá. Então não foi ataque... De vácuo. Tava com gosto da Mad Bay. E anomeio ele inocente. Mano, que eu não tenha expulsa... Que eu não tenha matado sabe quem? O impostor. Que eu não tenha matado o impostor. Porque se não... Ferrou. Então essas mortes aí, galera... É tudo eu. Ó. Eu faço lá o ataque de 3 segundos e morre tempo depois. Bem tranquilinho. É, o samurai ele é brabo. Ah, vou deixar fazer. Cara, eu tenho que procurar algum momento aonde eu consigo, tipo assim... Não tem problema me ver em tal lugar. Mas daí eu entro no duto, alguma coisa assim. Tipo assim... Não, seria de preferência não me verem na Mad Bay, por exemplo. Aí eu faço um ataque atrasado aqui. Peguei nas câmeras ali. É, mas até agora tá... Meu Deus do céu. É. Onde? Eric? Opa, Eric. Calma. Pera. Onde foi? Porque eu tava fazendo download na cafeteria. Porta da segurança. Mano, sabe o que aconteceu? Saindo do corpo da segurança, Eric? Pareceu nada pra mim de metamorfo. Mas... Tava onde, Eric? Eu tava download cafeteria. Só que aí que tá. Será que o LD... É realmente metaguarda? Eu acabei de sair da cafeteria. Mas eu estava no download. Eu não te vi também. F, mano. Skippei. Hum... F. Aqui, sabe o que aconteceu? LDzinho já provou inocência. Já provou inocência. Quem que votou em mim? Foi branco? Mano, eu fui ficar... Com o... Eu fui ficar sabe com quem? Não. Eu fui ficar perto. Do outro lá. Pra fazer o ataque atrasado. Só que eu não consegui acompanhar ele. Eu não consegui acompanhar ele. Aí ele saiu de perto de mim. Pera. Pera. Ah lá. Ah lá. Ah lá. Estávamos... Trancado. Ah, Eric. Eu não te entendo. Eu tava longe. Ele morreu sozinho. Mano, achei que ia dar tempo da porta abrir. Porta abria. Eu saia de perto. Só se for vampiro. Não coloquei vampiro. E agora? Mano, eu não sei. LDzinho. Depois que lembrei. Você fez... Você fez... Eu confio no teu metaguarda. Vou botar skip, vai. Ah. Botaram no gusta. Mano, mas aqui acabou. Meu Deus. Mano, aqui acabou. Eu não tenho como sabotar. Eu não tenho como sabotar. Gustavo era o último impostor. Gente, eu preciso... E agora? Calma aí. Calma aí. Yes! Yes! Mano, ali eu tive que fazer o ataque de longe. Por quê? Porque senão ia dar tempo de reportar. Era três segundos perto. Cinco segundos pra morrer. Depois ia apertar o botão reportar. Aí eu tive que fazer o ataque rápido. Eu colocava pra atacar. E saía de perto. Aí fez o ataque rápido. Mano do céu, cara. Nossa, eu achei que daquele abate não passava. Eu achei que daquele abate eu não passava. Mano, o Gusta matou dois. O Joaquim Metamorfo matou um. E o Kaiser Fantasma matou um. Só que eu acabei matando. Ah, e o Joaquim, ele matou. Ué. Cozinheiro deve ter entregue uma comida estragada pra ele. Ah, não. Foi eu que matei mesmo. Foi eu que matei. Mas é isso, galera. Espero que vocês gostaram desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like aqui embaixo. Se inscreve. E eu espero que você na próxima. Muito obrigado. Valeu. Um abraço do Eric. Falou. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.